Olá galera e fala para o Paulo, estamos aqui no Brawl Stars, eu instalei hoje, eu nunca joguei no celular, eu estava muito ruim, eu estava muito ruim Não sei meu nome, eu não vou pôr em maiúsculo não, que eu não quero, tem que ser uma 3x3, eu estou muito ruim na movimentação nesse celular, eu nunca joguei, muito ruim mesmo galera, olha Estão jogando só com o bote, agora minha movimentação melhorou né, ixi borra, borrada caralho, eles estão jogando só com o bote, ai que bote fraco, o que que é isso, é fraco não, é muito fraco, é mais fraco que bote meu, ai eu não consigo movimentar, assim tá bom né, mas é com a mão esquerda né, tem que movimentar É muito fácil Morreu Fácil demais galera, é muito fácil, bote é muito fácil Toma Nossa, nem vou falar, nem vou falar nada, não vou deixar nenhum de vocês pegar panorama que vocês não façam, sério mesmo Eu não vou ficar aqui, eu consigo segurar todo mundo, vou ficar só aqui né, ninguém, eu não sou burro de fazer assim ó Olha, ó, 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 eu consigo, ó, ó, vamos fazer graça Vamos ver eles nascendo, oi Shelly, toma Galera, muito, muito ruim na movimentação, sério, eu não sei como é que é, eu vou jogar showdown Tem outro celular que eu sou muito bom Ok Nossa galera, eu tô muito bonitinho esse celular aqui Nossa, muito bonito, muito mais velho daquela Ela Ai, eu tenho um minuto, eu li ontem, tô louco Tá doido Eu compro ela e ela por 80 e 400 Eu tô, eu tô, eu fiz todas as atualizações aqui do jogo né Nossa, o visual dela aparece aqui muito bom deixa eu ver se der para testar eu testo o leão vou mostrar que é o leão para jogar só para mostrar para vocês eu tô muito ruim na movimentação ser eu tenho que melhorar mas também no leão não é muito bom gente mais visível e ele anda um pouquinho mais rápido mas quando você usa o poder de estrela você cala a boca para ninguém nossa deixa eu gravar o vídeo aqui tá bom volta aqui é meu irmão é meio chatinho eu não odeio eu gosto dele eu gosto normal olha como é que eu limpo a celeira olha que lindo minha movimentação tá péssima olha isso minha movimentação a porcaria porra olha isso se eu fico assim não dá não sei lá melhor mas tem que te ver agora tem que pôr mais agora eu melhorei um pouco ó é porque meu dedo tava muito forte se eu pôr forte olha não consigo movimentar se eu pôr forte meu dedo não posso me movimentar eu pensei nisso agora eu fiz tá dando errado na minha movimentação não ia muito demorar para levantar esse subozinho pode falar tem ninguém eu sei que tá falando meu ouvido aqui nossa gente então cada vez que vai lançando novas atualizações os brawlers vão ficando mais forte mas o oito bits ganha do Shark Leon do do Leon de todos os brawlers é muito roubado tem que abaixar um pouco o nível dele é isso eu concordo e é porque eu fui eu fui ver aqui no kamikaze play eu assisto ele para ver o jogo ele joga ele testa Leon versus alguma coisa esse outro aí foi Shark Leon versus oito bits oito bits ganhou de lavada foi incrível ou vocês não tem noção ele ele ganhou de lavadona sério mas também os brawlers vão chegando novas atualizações vão ficar mais bons brawlers e mais ruim tem que dar um e também o Shark Leon ficou mais poderoso tipo você vai comprar uma skin tipo lá do coach bandido e você vai lá comprar comprou eu tô conseguindo jogar muito mais bem com o coach não é não não é isso não meu irmão tá achando que é isso e as skin que eu faço tudo não é não é skin é uma coisa é skin é isso é os iniciantes aqui andando tá junto comigo olha os iniciantes Lucas e Iago olha isso isso é bote o José o que é isso isso daí pode ser bote é mesmo se tiver nome é gente com Brock bem e tá jogando com um pique gema gente com boa quase garantir jogando pique gema meu deus nossa não é porque não é porque não é bote é tudo bote é não é tão bote assim não né não vou falar Lucas Neto eu ia ficar muito boa se ele não faz o meu time eu ia meter bala não mas não eu odeio esse nunca que o Lucas Neto vai entrar nesse jogo ele não tem não tem experiência para isso ele só grava vídeo eu gosto de Nutella eu gosto de chocolate eu gosto de batom não quer que tem eu também gosto de Nutella todo mundo gosta de Nutella só que eu eu não gosto porque eu não gosto de pode gostar é legalzinho para criança eu recomendo para que se você for criança só não é tipo o que é o vinho um dia o o filho do Câncer um dia ele cantar a música do e se inscreve no canal para ficar legal se inscrevendo aí na tela nós vamos brincar não não é bem assim não né Peneguel eu não é bem assim não se eu você tá errando a música é tá estragando a música eu odeio essa música não eu gosto da série no caneta um pouquinho mas é eu não gosto que eu já tenho 14 anos meu irmão já tem 10 então a gente não assiste esse negócio aí né a gente só de Brawl Stars Mortal Kombat Mortal Kombat eu não posso gravar Mortal Kombat não fala desse jogo que eu tô com vontade de gravar é verdade irmão 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 gente vai pro YouTube Kids não vou não sai fora meu meu YouTube não tem nada de legal não só o Brawl Stars que eu tô acho que eu tô querendo tá é porque eu falo eu tô gravando um vídeo muito meio ruimzinho né para o meu gosto porque é meio bom de mira hein ó eu odeio jogar de engrave eu vou chamar Lucas um milibili bilidão sai daqui seu chique chato sai voado sai eu odeio todo mundo aqui sai eu odeio o Gemma o Gemma o Gemma o Gemma o Gemma é que eu me chamo super quieto sai toma toma sai fora sai fora daqui sai todo mundo fora daqui o que eu odeio ai não ai não 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 deu ruim não deu ruim o bozinho o bobo o meu último motivo obrigado por liberar a bomba dele que eu odeio o homem Se você for o craque, eu não fui o craque dessa merda Nossa, ainda com o bote não foi o craque Não, não fui o craque porque eu não consegui me movimentar direito É, Janita, Janita Não vou usar o Janita, eu odeio a Janita A Anitta até que é boa Mas ela, meu Deus É porque, não, não é pra contar essa história Não é pra contar pra roubar de youtuber, não O youtuber contou pra gente, é, eu não sei, é, eu não sei o nome dele, não gravei No próximo vídeo de Brawl Stars eu falo o nome desse youtuber Que ele faz história, a história do Crow ele fez, a história do Leon Só essas duas que ele fez e ele começou a série esses dias Meu Deus A Anitta é do mal A Anitta fica do mal Porque ela não consegue Tipo assim, é, depois vocês vão ver É só assistir o canal Ou, ou, tem um merda do Odeio esse Brawl Sai daqui, Brawl roubado Roubadão, roubadão Aí sai de perto de mim Aquele ali que eu tava falando da nova neutralização Aquele é o... Ah, vai tomar Oito bit Oito bit, caramba, eu odeio oito bit É muito roubado Aquele que jogar torreta É o oito bit Tem torreta dele Eita, Broquinho Vem, 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 vem E morreu pra mim E vai morrer de novo Ó, ó, ó Nossa, o Broco vai pegar Eu não vou deixar ninguém morrer do meu time O quê? Sai Hum, deu ruim Sai daqui, Brawl Brawl, 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 Brawl Brawl, Brawl, Brawl Eu sou a alma do Globo também Eu sou uma alma Ele pode morrer Se arrisca aí Traga aí Ele ruspiu aqui, né Ganha mais um pouco de café Beleza, galera Gente, eu vou jogar muito com o Cout, mano Ele joga só com o Cout Bandido Sério É Eu tô chegando Eu tô chegando Eu quero o Cout O próximo é o... É, hoje a gente vai... No próximo vídeo a gente vai liberar o Cout E ganhar um novo Brawl Sabe por quê? Porque depois que você compra o Cout Você ganha um Brawl Em dois vídeos eu consigo ganhar o Brawl É, é isso aí, galera Eu sou rápido E eu ganhei a rosa Ganhei a rosa No início do jogo Primeiro Brawl que ele ganhou, né É Roubado demais É Gente, eu ganhei o Cout Abri a caixinha E mei a rosa do nada Eu fiquei Meu, meu E eu falei pro Pedro Paulo Fui correndo lá no quarto Pedro, olha que quinguim E ele falou Meu Meu Deus Eu era mais opado que ele Era Eu tinha uns 200 troféus Ainda Só que ele esqueceu de salvar a conta dele É, mas ainda tenho no celular da minha avó Que eu era o mais bom jogador Agora eu sou mais bom que você Você falta 500 troféus pra me alcançar É muita coisa Mas também eu sou muito bom no burdão Ai, sou a Shelly chata Sai de cima de mim Sai de cima de mim Sai de cima de mim Eu não aguento pessoa em cima de mim Odeio Você pode chamar a gente Filho da mãe Vocês podem chamar a gente Meu nome é Pedro Paulo Com o Paulo minúsculo É E aí Eu também vou falar Em outro Em outro vídeo Eu vou criar um clube Aí a gente vai fazer um vídeo Chamando todos os que Mandarem aí Mandar Oh Eu acho que já tá bom pra esse vídeo, galera Eu só vou ganhar esse jam grab aqui Ah, porra Eu deixo assim de piso Galera Tchau Vamos continuar daqui Tchau